Música Certamente vocês já ouviram falar nessa grande empresa Joinvilense, que é um dos nossos orgulhos, né? Uma empresa conhecida mundialmente, que faz realmente um barulho pela qualidade, pela tecnologia, mas principalmente por essa pessoa aqui que está do meu lado, né Bianca? Imagina, muito obrigada pelo grande elogio, né? Realmente, a FGM é um motivo de orgulho muito grande, né? É uma empresa essencialmente familiar. Quantos anos? A FGM tem quase 23 anos, mas Fred, Bianca e Whiteness tem para lá de 25. É, bem bacana. Gente, a história da FGM é uma história de luta, de batalha mesmo, árdua, e com um resultado fantástico. Vocês estão num ranking mundial importante. Exatamente, né? Foi, nós temos uma longa história, né? De superação, de conquistas, e a gente sempre fica se perguntando, né? Será que é isso mesmo? Vale a pena? O Brasil é difícil empreender, né? Passamos por tantas fases, mas quando a gente olha para trás e pensa em tudo que já conquistamos, a nível de tecnologia, a nível de equipe, distribuidores pelo mundo afora, e é sensacional, né? Então, nos dá muita força e nos motiva a continuar seguindo em frente, inspirando aí os filhos e os futuros empreendedores, né? A gente propôs para a equipe uma noite de comemoração, chamar os dentistas, reunir os dentistas do nosso quintal, da nossa cidade, para desejar um feliz dia dos dentistas, mas daquele nosso jeitinho, com palestra, com conhecimento, está no nosso DNA, né? O desenvolvimento de pesquisas, as validações clínicas e o ensino continuado, né? A gente não descola das universidades, dos professores, então hoje nós trouxemos aí para brilhantar à noite um jovem professor daqui do sul do Brasil, mas é professor na UNB, né? Então é isso, eu acho que é um dos motivos que sustenta a FGM, né? Que é o investimento constante em pesquisa e em conhecimento. O dentista transforma vidas, né? Ele é mais do que proporcionar um sorriso branco, clareado, não é? É mais do que tirar a dor de um paciente, é transformar vidas mesmo, né? Nós estamos nesses dois universos, são até mais, né? Nós estamos na estética, estamos na prótese, em biomateriais, estamos na implanta odontia. Eu disse, bom, mas vamos lá, dois grandes mundos, né? Vamos trazer um professor para dar uma palestra de estética, né? Para os cirurgiões dentistas da dentística e os nossos consultores para dar uma palestra sobre implante e biomateriais, né? Gente, esse mundo não para, é muita tecnologia, muitas opções e como a Bianca falou, realmente é muita pesquisa. Se não tiver essa imersão, perde o bonde, né? Mas vocês não perdem o bonde porque vocês estão lá na frente. Aliás, o bonde não é um trem, gente. É um trem bem grande, é enorme. Mas com uma ótima equipe, a gente voa, né? Voa mesmo. A FGM, ela tem como um modo de contribuir com toda a sua conquista, uma revista corporativa, né? Com diversos casos clínicos, dicas de diversos cirurgiões do Brasil e fora do Brasil, formadores de opinião mesmo. Proporcionamos mais de 650 eventos por ano. Então, todo dia nós temos de dois a três cursos que estamos proporcionando para os dentistas, né? E aí, do Oriente Médio, América Latina, praticamente o mundo todo, né? Quantos países a FGM está hoje, Bianca? Nós estamos com mais de 100 países hoje na linha de dentística. Na área de implantes e biomateriais, uns seis países, porém, mais de 30 países aguardando os registros que estamos providenciando, né? É uma parte morosa, difícil, mas estamos perto de adquirir o certificado CE e o certificado FGA. E aí, minha amiga? Aí vai. Serão três, três, seis, três. Serão muito estranhos, né? É, bem legal. A gente, por isso que eu digo, né? É um orgulho tão grande a gente ter aqui na nossa cidade, aqui junto conosco, um produto que é conhecido, que é consagrado e que está literalmente na boca de todo mundo. Porque quem pede não são só os dentistas que indicam, mas você que é consumidor final, que quer fazer um clareamento com qualidade. Gente, não tem outra marca. É o Whiteness mesmo, né? Sem dúvida. A linha Whiteness é a linha mais investigada do mundo, né? É a linha que mais tem artigos publicados no mundo, né? Isso é uma satisfação para a gente, né? É aquilo que eu falo, está no nosso DNA. Então, não tem o porquê de nós irmos para um novo mercado dizendo, olha, eu garanto, não. As pesquisas, por si só, posicionam os produtos, né? E o Whiteness, ele está no ranking em termos de qualidade, em quantidade de estudo, variedade. Então, dá para adaptar, sim, ao gosto do paciente e do cirurgião dentista, né? Gente, uma empresa desse porte, com esse DNA, mas com essa estrutura de carinho, de saber, de conquistar não só essa área comercial, mas sim o ser humano, os colaboradores. Você tem gente lá que está contigo há muitos anos, né? Há muitos anos mesmo, né? Eu dou graças a Deus, né? Porque eu acho que um dos maiores desafios do empresário é o capital humano, né? E você sozinha não faz nada, então tu tem que se cercar de boas pessoas, de uma equipe eficiente, de engenheiros químicos, odontólogos, enfim, é uma equipe muito bacana. O professor Leandro é o nosso convidado especial aqui hoje para comemorar o Dia do Dentista, uma palestra gostosa no encontro legal que a FGM está proporcionando, né, Leandro? E aí, você já conhecia Joinville? Já, já tive a oportunidade de conhecer Joinville há alguns anos atrás, visitar a fábrica da FGM, mas é sempre bacana estar de volta aqui em Santa Catarina, aqui em Joinville. Legal. E a FGM? A FGM é uma das grandes empresas que a gente tem, uma das grandes indústrias odontológicas, né? E talvez a principal empresa desse ramo, provavelmente a principal empresa desse ramo no Brasil. Então, acredito que como um dentista brasileiro, é uma empresa que certamente nos deixa muito felizes de ter um desenvolvimento tão grande, com produtos tão bacanas, e uma empresa que eu posso falar como professor e pesquisador de uma universidade pública, que é uma grande parceira de pesquisas, que realmente coloca o seu material à prova de pesquisas independentes, acreditando certamente na qualidade dos seus materiais. Então, é uma empresa que a gente tem um excelente contato, a gente convive e uma grande parceria. Trabalho na Universidade de Brasília e a gente tem contato com professores de todo o Brasil, e a gente vê nos congressos a quantidade de produtos da FGM que tem sido testados e pesquisados, e certamente essa parceria da indústria com os centros de pesquisa só faz com que os materiais se desenvolvam mais ainda, faz com que a ciência se desenvolva mais ainda. Hoje, o Brasil, na área de odontologia, é o segundo país do mundo que mais produz ciência. Uma coisa que eu acho que só a odontologia tem uma característica muito forte do nosso país, a qualidade da nossa odontologia é algo que orgulha todos nós, dentistas, hoje no Dia do Dentista, falar isso. E certamente as parcerias com as empresas odontológicas auxiliam muito nessa elevada qualidade da ciência odontológica brasileira. Legenda Adriana Zanotto A empresa FGM Produtos Odontológicos atua em diversas áreas, como a Bianca falou para vocês. E o diretor técnico Fred fala sobre a implantodontia, que é uma das áreas preciosas também da FGM, né Fred? Com certeza, essa é uma das áreas mais recentes onde a empresa investiu seu tempo e sua tecnologia, e desenvolvemos um sistema efetivamente bem diferenciado, que traz recursos que nenhum outro sistema tem. O produto já está no mercado faz pelo menos três anos, tem pelo menos dez anos desde o início do desenvolvimento, então já é um produto que muitos e muitos conhecem e a curva de crescimento é algo assim impressionante, né? Quem usa, adora. E quem usa são os dentistas, né? E a gente sabe que os profissionais têm que facilitar a vida deles, né Fred? Que eu acho que é exatamente o que a FGM faz, não é? Sem dúvida. Eu acho que nos dias de hoje, onde a concorrência e a responsabilidade cada vez mais é algo que faz diferença para quem está atuando no mercado, não há mais como fazer um trabalho que não tenha o melhor da tecnologia, o melhor da qualidade por detrás, porque na realidade a satisfação do cliente acaba sendo o melhor cartão de visitas. Quer dizer que você espalha através de um cliente bem atendido e de uma solução bem apresentada, você espalha isso para todo mundo, né? E hoje aqui? E hoje aqui estamos reunidos para brindar o Dia do Dentista e, obviamente, falar um pouco sobre o Sistema Arxis e também os biomateriais que a gente desenvolveu. Isso aqui é uma noite toda ela para os dentistas, né? Comemorativa e também técnica. Parabéns, FGM! Sempre prestigiando, né? Sempre fazendo um trabalho bacana no quintal, a gente fala isso, né? E como é bacana também a gente poder dizer que é um orgulho da nossa cidade por estar espalhando a nossa Joinville por todo mundo, não é nem só no Brasil, né? A gente sabe que a FGM tem uma atuação mundial importantíssima nesse mercado. Opales, primeira resina nacional de alta estética, com 35 cores, comercializada em mais de 55 países. Nanocint, enxerto ósseo sintético, nanoestruturado, de eficácia superior comprovada em estudos. Integração ideal na quantidade exata. O Tiago e o Rafael estão aqui para recepcionar e conversar com os nossos dentistas, né Tiago? É uma data bastante especial aqui para a nossa classe. Hoje é o dia do dentista, então a empresa está trazendo atualizações no sistema de implantes Arxis, em especial, mas o assunto vai transcorrer sobre várias atualidades da implanta odontia. Sem sombra de dúvida, nós estamos diante de um produto bastante diferenciado a nível mundial e queremos aí trazer esse conhecimento todo aos colegas da profissão. E eu acho que também o DNA da empresa está esse contato direto, principalmente dando oportunidade para os nossos profissionais, os profissionais do mundo inteiro, saberem e terem contato não só com o produto da FGM, mas também diversas atualizações neste mercado, não é? Exato. O intuito é justamente uma conversa bastante franca e direta com os clientes da empresa e como consultores técnicos nós somos clínicos e isso é muito importante para trocar ideias e entender realmente o que o clínico passa no seu dia a dia, as agruras, as dificuldades e justamente com essas informações e com esse tipo de conversa nós conseguimos levar para a empresa as necessidades e consequentemente que a empresa propicia soluções para que o clínico desenvolva cada vez mais o seu resultado, o seu sucesso. Quem ganha somos nós, né? Nós pacientes que estamos sempre tendo esse contato com o que há de melhor no mercado. Dr. Luiz Miguel é coordenador do curso de odontologia da Univille e também está aqui prestigiando essa noite comemorando o dia do dentista, né Miguel? Exatamente, Fabiola. É um prazer estar aqui, eu acho que a FGM sempre foi parceira dos dentistas e hoje é uma empresa internacional fabricando produtos para o consultório odontológico, hoje produtos que servem não só aos dentistas, mas aos protéticos também, de uma excelência, eu diria, nem mais nacional, mas mundial. Apresentou hoje para os dentistas e também para os estudantes de odontologia da cidade dois cursos fantásticos, assuntos modernos, assuntos práticos do dia a dia, a gente sempre diz coisas que você escutou hoje e pode apresentar para os seus pacientes amanhã no consultório. Então está de parabéns hoje a classe odontológica, porque hoje é o dia do dentista, é o dia da fundação do primeiro curso de odontologia no Brasil, foi na Bahia, só mais de um século e meio atrás, e também essa parceria da FGM com os cirurgiões dentistas. Então a palestra foi tudo de bom? Fantástica, fantástica, trouxe novidades, eu acho que foram duas palestras muito interessantes. Bacana. E agora a gente vai confraternizar, porque eventos como esse servem também para encontrar os velhos amigos. Sem dúvida, né? Você encontra pessoas que não, o dentista hoje ainda tem uma atividade muito isolada, e eventos como esse servem para encontrar os amigos, trocar ideias, bater um papo e tomar uma boa cerveja, sem dúvida. FGM fazendo esse agrado para os nossos dentistas aqui de Joinville. Parabéns pelo teu trabalho, né? Um orgulho para a nossa cidade. Parabéns para os cirurgiões dentistas, né? Pois é, hoje é o dia deles. Eles são os responsáveis por nos reunir, Fábio. É verdade, é isso mesmo. Então parabéns a todos aqui de Joinville, a do Brasil todo, aonde vocês estiverem, saibam que realmente, a Bianca falou uma coisa muito verdadeira, o dentista, ele transforma vidas, ele realmente transforma vidas. E FGM faz parte desse show. FGM, produtos odontológicos. FGM. 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 F sayin listener... FGM. 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 Amém.